Vocês se amam, se conhecem e hoje se consagram a Deus e um ao outro. Estudo isso para amar mais e mais ao coração de Deus. Quanto mais crescemos no amor entre nós, mais mergulhamos em Deus. Quanto mais mergulhamos em Deus, somos mais capacitados para amar e para viver. Amém. 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 Amém.